Oi gente, se vocês não me conhecem, eu sou Carolina Castrol e bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Bom, antes da gente começar, já vou pedir uma ajudinha aí. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e já vai deixando o seu like aqui nesse vídeo pra estar ajudando a gente aí nesse trabalho que dá muito trabalho pra eu me parar o meu tempo, vir gravar, enfim, e ajudar a gente a monetizar aí o canal e, né, entrar uma graninha porque é isso que a gente quer. Então, antes da gente começar aqui, já deixa o seu like que não custa nada, absolutamente nada. Se você estiver no celular é mais fácil ainda, se você estiver pelo computador também. E é isso. Eu vou falar hoje sobre o meu cabelo, que é algo que vocês estão pedindo muito lá no meu Instagram. E se você ainda não me segue no Instagram, eu vou estar deixando o meu Instagram aqui também, tá bom? Que é Carolina Castrol. Esse é um cabelo que eu já tô com ele já tem dois meses. Ele já está feio aqui na frente porque já tem bastante tempo, né? E eu já vou tirar ele. Já vou tirar ele amanhã. Eu ia tirar hoje, mas a preguiça não deixou e eu vou tirar ele amanhã. Mas aí vocês falaram assim, Carol, antes de você tirar esse cabelo, faça um vídeo falando sobre ele porque eu estou muito apaixonada. Enfim, o nome desse cabelo é Bunny Lux. É Bunny Lux. Desculpa a minha pronúncia. É o Bunny Lux. E ele é tipo um... Pra mim, ele é tipo um foco. Eu costumo falar que ele é tipo um dread, né? E aí eu gostei muito desse cabelo. Eu vou soltar ele aqui pra vocês e vou falar tudo o que eu achei sobre esse cabelo. Enfim, deixa eu aqui soltar. Ele não veio desse tamanho, tá? Deixa eu levantar aqui pra vocês verem o tamanho dele, onde ele bate. Ó, tá vendo? Ele tá batendo quase no meu joelho. Ele não é desse tamanho. Eu emendei. Eu vou tirar. Fiquem calma que eu vou tirar aqui e mostrar como eu coloquei, como eu emendei. Tá? Vou estar deixando aqui onde eu comprei e tudo direitinho. Como eu disse, eu vou estar aqui pra tirar todas as dúvidas desse cabelo pra vocês. Eu queria ele bem ralo. Então, eu vou dividir ele aqui no meio pra vocês terem noção de como ele ficou. Como eu queria ele ralo, ele ficou assim, sabe? Eu não quis usar muito pacote. Eu usei, no total, seis pacotes. Então, assim, na minha cabeça tem três pacotes. Que eu usei três pacotes, né? Pra fazer. E três pacotes pra emendar. Agora, vocês entenderam, né? Tipo, tem seis porque eu emendei. Então, tipo assim, eu usei no total. Cada pacote vem 21. Vou estar colocando a foto do pacote aqui. Pra quando vocês comprarem, compraram certo. Porque esse daqui, ó. Ele é um... Ele é durinho. Tá vendo? Eu comprei no AliExpress que estava bem mais barato. Só que ele veio muito mole. E aí, não deu pra colocar o cabelo por dentro. Porque ele ficava se desfazendo todo. Então, esse é o cabelo que eu indico pra vocês. Eu não coloquei por dentro. Eu encapei. Vou mostrar isso pra vocês também. Calma. Tá? Eu encapei porque meu cabelo estava muito curto. E aí, a minha transista preferiu encapar. Mas, eu teria colocado por dentro. Mas só que dá mais trabalho também. Mas, encaparando também ficou show. E ficou melhor pro meu cabelo estar mais curto. E deu uma segurança melhor. Foi o que a gente achou. Então, a gente optou por isso. Mas, tem como você não colocar sem encapar só por dentro. Eu vou estar mostrando isso pra vocês também. E aí, se você for usar. Até mesmo se você for encapar com outro. Não tem como. Fica muito feio. Porque ele é muito mole. E aí, a parte aqui fica duro. Né? Porque você encapa e depois fica mole aqui. E não fica legal. Eu falo isso porque eu já coloquei. Eu vou até mostrar uma foto aqui. Dele. Desse lado aqui. Pra vocês verem como o mole fica. E não ficou legal. É... Ficou horrível. Tipo, eu precisava fazer pra um trabalho. Eu fiz o trabalho num dia. E no outro dia eu já tirei. Porque tava muito ruim. Tava abrindo. Meu cabelo tava aparecendo. E não é legal. Esse daqui eu já gostei. Porque ele é muito durinho. Tá vendo? Você puxa. Ele não abre. O outro você puxava. Ele abria todo. Então, não era uma coisa legal. É... Vamos lá. Eu tinha comprado com a intenção de não alongar. É... Deixar ele curtinho. Só que eu não gostei do caimento. Não ficou algo legal. Ficou quando eu terminei de botar. Ficou algo feio. Eu vou te mostrar aqui pra vocês como é o tamanho real dele. Ó, vou desfazer aqui. Que foi o que eu fiz. Vou mostrar pra vocês como eu me dei. Enfim. Aí, quando a minha trinacista terminou de fazer. Eu olhei assim. Eu falei assim. Nossa, eu não gostei do caimento dele curto. Porque eu realmente. Todas as pessoas que eu via colocando ele. Quando colocava curto. Nunca tinha foto dele... Dele solto. E... Quando colocavam. Mostrava ele solto. Era só ele longo. E aí eu entendi por quê. Por causa do caimento dele. Que não é legal pro curto. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Esse é o caimento dele quando ele tá curto. Não é algo legal. Não foi algo legal. Talvez se eu tivesse colocado mais cheio. Ele até ficaria legal no caimento curto. Mas como eu coloquei ele muito ralinho. Né? Ralinho não. Médio. Ele não ficou legal no caimento curto. Quando eu terminei de colocar. Olhei pra cara da minha trinacista. Minha trinacista olhou pra minha cara. Falei assim. Eu acho que eu não gostei. Ela falou assim. Ah, eu também não gostei muito dele curto não. Vamos alongar. Aí quando a gente alongou. Ficou do jeito que eu queria. Eu vou tirar um aqui pra vocês. Vou mostrar como a gente colocou, tá? Você vai precisar desse negócio. Desse coisa aqui que eu esqueci o nome. Vou mostrar como a gente encapou. Vamos alinca aí. A gente usou o Marley pra encapar. Por quê? O meu cabelo, ele é crespo. Né? Então, além... Não é nem pelo meu cabelo ser crespo. Por causa do dread, na verdade. É... Não tem nem a ver com o meu cabelo ser crespo também. Mas é mais pro meu cabelo... É mais pelo... Pelo... Pelo Burry Luxe. É... Porque aí o... Aqui, tá vendo? Ele fica quase na mesma textura. E aí não dá pra você ver muita diferença. Então, por isso, a gente optou por encapar o cabelo com... Com Marley Ré. Marley... A gente usou o Marley Ré preto pra encapar. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Vou desfazer. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Gente, vocês estavam toda hora... Ai, Carol. Me fala desse cabelo. Toda vez que eu não aparecia nos stories do Instagram. Era isso. Ai, faz um vídeo falando desse cabelo. Ai, onde você comprou. Quantos você usou. E... Eu vou falar tudo nesse vídeo logo. Pra não ficar dúvida com vocês. E vou deixar onde eu comprei também. Mas vocês têm que ficar muito de olho onde eu comprei. Por quê? Porque foi uma luta pra mim comprar. Porque... É da... Jussi. Seria Cabelos. Onde eu comprei. Só que esgota muito, muito, muito rápido. Tanto que eu queria colocar até mais cheio depois. Mas eu não coloquei. Por quê? Porque elas não tinham mais cabelo. Eu peguei os últimos seis que tinha. E aí não tinha nem como botar mais. E ia demorar a chegar. E a minha ansiedade não ia deixar. Ó, tá vendo? Esse aqui. Meu cabelo tá trançado. Aí eu vou desfazer a trança do meu cabelo. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Esse é o tamanho dele. E olha o que eu falei pra vocês. Como ele é duro. Tá vendo, ó? Eu tenho que fazer isso daqui pra conseguir abrir. Senão, ó. Ele é muito durinho. Muito durinho mesmo. Eu tenho, na real. Eu tenho o outro aqui. Vou mostrar pra vocês. Esse aqui é o Corpum Brina AliExpress. Olha aqui. Ó. Tá vendo? Ele abre. Ele é muito mole. Ó. Ele é muito, muito, muito mole. Bota o cabelo aqui. Ele abre todo. Aqui, então. Nossa. Você bota o cabelo por dentro. O cabelo aparece. Todo. Porque, olha só. Esse daqui. E esse que eu não estico. Tá vendo? Ele é mais firme. Ele não estica. Como esse daqui. Esse daqui eu coloquei meu cabelo. Gente. Ficou aparecendo. Na hora. A trançada ficou assim. Cara, não tá dando pra esconder seu cabelo. A gente tentou encapar. Ficou pior ainda. Então, esse do ali. Tava R$18. Eu não recomendo. Esse daqui. Eu paguei em cada pacote. R$40. E eu usei seis pacotes. Na minha cabeça. Porque eu emendei. Tá? Mas eu aconselho a você. Ao usar. Uns oito pacotes. É. Oito a dez pacotes. Tá? Tipo. Quatro pra colocar. E mais quatro pra emendar. Ou cinco pra colocar. E mais cinco pra emendar. Eu acho que fica. Fica mais bonito. Ele solto. Assim. Como eu só uso preso. Pra mim não teve muita diferença. Porque eu luto. Faço muita coisa. Então, ele ficou a maior parte dele preso. Então, pra mim não teve muita diferença. Mas se você tem a intenção de usar ele solto. Eu aconselho você usar. De comprar oito a dez pacotes. Não mais que isso. Oito a dez. Que fica. Bem mais bonito. Pra usar ele solto. Vamos lá. Ó. Tá vendo? Esse aqui. É que eu vou pegar e vou fazer. Vou trançar. Meu cabelo. Pra colocar. Tá vendo que eu falei? Meu cabelo tá muito curto. Então, por isso que a gente. Prefiro encapar. Pra ele ficar mais firme. Sabe? E não correr o risco de soltar. Hoje eu vou tirar ele amanhã. Porque. É só pela misericórdia. Trancei. Tá vendo? Aí agora que eu transei. Eu venho aqui. Aí agora que eu transei. Eu venho aqui. Passo. Ui. Passo. Eu passo aberto, tá? Não sei porquê. Mas. Eu passo bem na raiz. Desse coisa aqui. Depois eu venho. E boto aqui. Minha entradinha. Fecho. Puxo. Depois eu venho e coloco aqui de novo por dentro. Passo aqui na pontinha. Fecho. Fechei. E passo por dentro. Tá vendo? Passei por dentro. Botei bem na raiz, tá gente? Passei por dentro. Eu aconselharia, né? Passar uma pom... É, quando for fazer ou você for fazer. Passar uma pomada modeladora, tá? Na hora de trançar. Pra ele ficar mais esticadinho aqui nas divisões. Enfim. Que eu gosto muito. Então o gel. Enfim. O gel eco. Aí, tá vendo? Eu poderia pegar e ir colocando por dentro. Como funciona por dentro? Eu pego. Entra esse bagulho por dentro. Pego no cabelo. E vou puxando. A gente camufla assim, tá vendo? Poderia. E eu vou puxando até acabar. Várias vezes. Só que... Eu e a minha tonicista, a gente preferiu fazer assim. Ao invés de fazer isso, encapar. Aí a gente pegou um pedaço do Marley. E veio, ó. Encapando. Ele todo. Até terminar o cabelo. Aí, a ponta, ela é mais fina, tá vendo? Você não vai precisar queimar e nem nada. A única coisa que você vai fazer... É pegar... E ir enroscando. Terminou, ó. Ó, tá vendo? Ficou meio firmezinho. Aí agora, aqui... O que é que eu vou fazer pra emendar? Eu vou pegar... Vou passar... Não passa muito na ponta, porque pode escorregar. Aí eu pego nessa medida aqui, mais ou menos. Tá vendo? Ó. Pego a entrada do cabelo. E aí, não vou nem tirar daqui, nem precisa nem tirar. Já pego e passo aqui de novo. Mesma coisa do começo, na real. Tá vendo? Mas aí, aqui... Tá vendo que fica essa ponta? Aqui? Aí eu já faço o que eu falei, que eu faria com o meu cabelo lá. Eu entro com ele aqui. Passa aqui de novo. E vou camufrando. Tá aparecendo aqui? É... Não dá só uma, porque se você der só uma voltinha... Ele vai escapar, tá? Igual eu fiz agora. Então, puxo. E agora eu vou dar outra volta pra puxar também. E como ele é bem crespo, não aparece, tá vendo? Aí fica assim. É bem fácil de colocar. Não tem nem um... Nenhuma gente escolheu essa divisão aqui. Mas aí você escolhe a divisão que você quiser fazer. Ele não pesa, tá? Ele não pesa absolutamente nada. Ele não abre. Eu amei esse cabelo por causa disso. Ele não abre. E o bom disso tudo é que você... Se você tirar direitinho, você pode usar ele quantas vezes você quiser. Porque não é uma parada aí que você comprou e vai jogar fora. Não. Você vai lá, tira direitinho. Quer colocar de novo? Coloca. Entendeu? Eu depois achei um outro perfil, né? Que minha amiga colocou. Eu fui ver. E eu achei uma outra pessoa que vende. Que eu acho até melhor. Que é um pacote pra cabeça toda. Que é R$400. Ele já vem alongado. Aí você escolhe se você quer longo ou se você quer pequeno. E aí o alongado é R$500. O pacote o mais curtinho. Que é maior do que esse daqui. Do que o curto desse. É R$400. Se eu soubesse, eu tinha comprado lá. Enfim. Acho que me daria menos trabalho. E ficaria... E ele é... O caimento do curto. Pra quem quer curto dele, é muito bonito. Então... Tem mais grosso. Tem mais fino. Você escolhe a expressura. Se você não quiser tão fino assim. Então eu vou estar deixando aqui embaixo também. E esse é o meu feedback. Eu amei. Achei o custo-benefício muito ok. Eu gastei... É... Em seis pacotes... É... Peraí. R$240. É. 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 R$240. E gastei acho que mais R$30 de frete. Gastei uns R$270. Porque eu tive que comprar. Eu comprei quatro pacotes. Depois comprei mais dois. Tá? Por isso que eu tô fazendo essa compra. E aí eu gastei quase uns R$30 de frete. Então pra mim foi super ok. Foi super de boa. Demorou... Elas são do... Essa marca de Seara é do Rio. Então demorou os dois dias. Os dois dias pra chegar na minha casa. Depois que ela postou. Foi bem rápido. Porque eu pedi esse déficit. E... De São Paulo demora uns três a quatro dias. Tá? Se você for do Rio. Se você for de São Paulo é melhor ainda pra vocês. Se você for de São Paulo você pode ir direto lá. Comprar nessa loja. Que é a Phantom. É... E é na galeria do rock. Do rock não. Galeria do reggae. Na... Em São Paulo. Ali pela República. Que acho que quase todo mundo que é de São Paulo conhece ali. Enfim. É... Eu... Eu falo pra vocês prestar muita atenção pra comprar essa marca. Que eu vou estar deixando aqui de novo. E não comprar esses que vem num pacotinho transparente. Porque esse daqui vem num pacotinho totalmente transparente. Que eu comprei no AliExpress. Achei que eu... Nossa, tô abafando. Comprar mais barato e tal. Não sei o que. Não sei o que lá. E é uma porcaria. Porque não dá pra camuflar. Esse daqui, no caso. Só daria pra você colocar se fosse no método crochê. Aí fica ok. Se for no método crochê braid. Ele é ótimo. Mas se você quiser usar ele no método box braid, né. Ele não fica bom. Porque ele abre. Então, se você for usar esse daqui. Saiba que você vai só conseguir usar ele. Pra ficar bonito no método crochê braid. Mas se for no método box braid, não fica bom. Eu prefiro mais esse método. Porque eu consigo malear ele pra todos os lados. Consigo prender. Eu acho mais natural. Parece que realmente é meu. Entendeu? Então, eu prefiro assim. Eu só gosto de usar esse método. Não gosto de usar o crochê braid pra isso. Na verdade, eu não gosto de usar o crochê braid pra... É, é, é crochê braid. Não gosto de usar o crochê braid pra quase nada. Então, esse é o meu feedback. É, eu lavo ele normal. Eu só lavo ele na raiz, tá. Quando eu lavo. Eu lavo só na raiz. Depois deixo, né. O shampoo escorrer. Eu tô com ele já tá... Já tem... Vai fazer dois meses já. E... Ele tá bem de boa. Tá vendo? É, o certo é usar a touca. Ele só tá mais aberto assim. Porque eu tô cagando esses últimos dias. Tô usando sem touca. Até porque, como eu falei pra vocês. Eu pretendo comprar agora já o alongado. Eu vou comprar de novo o alongado. E pretendo dar esse daqui. Então... Ai, já tá soltando aqui, ó. Abrindo. Vou deixar abrir mesmo que eu já vou tirar. Enfim. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe o seu like. Compartilha com os amigos. Se você tiver mais alguma dúvida que eu não falei aqui. Pode deixar aqui nos comentários. Que eu vou estar tirando super a sua dúvida. Muita gente perguntou também. Qual foi o tamanho. Meu cabelo cresceu bastante já. E muita gente perguntou qual foi o tamanho que eu precisei pra colocar ele no meu cabelo. Eu precisei de três dedos, tá? Com três dedos de cabelo você já consegue colocar e fazer nesse método. E eu acho que com três dedos você não consegue fazer no método crochê. Acho que é muito curto ainda e vai doer muito. Não doeu nada pra me colocar. Minha transista é muito boa. Vou até estar deixando o perfil da minha transista aqui. Pra quem é do Rio. Porque ela é a única transista que sim. Que eu encontrei. Que também tem tipo aqui no Rio, tá? Que eu tô falando aqui no Rio. Ela é a única transista que eu encontrei aqui no Rio. Que o coloca sem machucar. Sabe? Tipo, eu fiz dread. Tudo que eu faço com ela eu consigo dormir à noite tranquila. E quando eu fazia quantas transistas eu não consigo. É só com ela e uma que eu fiz em São Paulo também. Então, tipo assim, eu gosto muito da Vanessa. Que é minha transista por causa disso. Porque toda vez que eu não faço meu cabelo. Se ela coloca dread, faz trança. Eu consigo dormir tranquilamente. Depois parece que eu não fiz o cabelo nem nada. Eu não sinto nenhuma dor. Enfim. É isso agora.